E aí, tudo bem? Veja só quais são os destaques desta sexta-feira direto da redação do MEO. A fase de transição foi prorrogada para até o dia 23 de maio e o horário do comércio será ampliado em São Paulo a partir deste sábado. O período de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que antes era até às 8 horas da noite, passa a ser até às 9 horas da noite. A capacidade de ocupação, que era de 25%, será agora de 30%. O governador João Dória disse que a flexibilização foi possibilitada por uma queda nos números de internações e óbitos. A fase de transição foi idealizada para preparar a população para passar da fase vermelha para a laranja e, assim, tentar controlar a circulação de pessoas. Após três semanas, o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, Paulo Menezes, afirmou que os números estão estáveis. Lembrando que as medidas de higiene, como o uso de máscara, por exemplo, ainda é obrigatório. O Pico do Agudo, em Santo Antônio do Pinhal, está com restrição de funcionamento a partir desta sexta-feira, após registrar aglomeração na última semana. A medida implementada pela Prefeitura visa organizar a visitação ao local muito procurado por turistas. O acesso ao pico estará proibido entre às 6 horas da noite e às 8 horas da manhã. Além disso, no decorrer do dia, somente 30 veículos poderão estacionar na localidade ao mesmo tempo. A medida será válida para todos os dias da semana e contará com o apoio de membros da Associação do Voo Livre do Pico Agudo no controle de veículos e aferição de temperatura. No último domingo, dia 2 de maio, a Polícia Militar precisou realizar uma operação de dispersão no local por conta de uma denúncia de aglomeração, onde cerca de 100 pessoas estavam reunidas para ver o nascer do sol no local. Também na região da Serra da Mantiqueira, a Prefeitura de Campos do Jordão informou que não haverá barreiras sanitárias na entrada da cidade. Mas é importante reforçar que ainda se mantém obrigatório o distanciamento social e o uso de máscaras. Para essas e mais notícias, acesse o portal MEON. Fernandane Quirillo, da Redação.